DODF traz edital para novo processo seletivo para professor temporário A Secretaria de Educação SEDF divulgou a realização de processo seletivo simplificado complementar para professor substituto temporário O edital foi publicado no Diário Oficial do DF, DODF, desta terça-feira, 24 No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela área de atuação, por uma regional e um turno de trabalho, diurno ou noturno Os critérios de avaliação e classificação no processo seletivo se baseiam em avaliação de títulos e experiência profissional O candidato ou candidata deverá indicar as titulações e o tempo de experiência preenchendo um formulário no site do Instituto Quadrics A partir das 10 horas do dia 6 de junho de 2022 Até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de junho de 2022 A nota na seleção será aferida pelo somatório dos pontos obtidos em cada item O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no site da banca em 15 de junho de 2022 E valerá apenas para o ano letivo atual, sendo improrrogável Concurso público já! O Simpro tem destacado insistentemente que, embora seja muito importante manter e fortalecer o banco de professores em contrato temporário, é ainda mais importante a realização de um concurso público para abastecer o quadro de efetivos, pois é sabido que estão faltando educadores em todas as regiões Segundo dados da própria SEDF, a rede pública de ensino tem uma vacância de mais de 5 mil professores efetivos O número é decorrente de aposentadorias 7.232, falecimentos 837, exonerações 637 e demissões 51 A nomeação de apenas 3.371 professores de 2016 a outubro de 2021 diante das vacâncias na carreira do magistério do DF deixa evidente que o número de educadores é insuficiente para a demanda da rede Além disso, o Instituto Quadrics, escalado para a organização desse processo e que também já foi definido para realizar o próximo concurso público da SEDF, foi alvo de polêmicas recentes No último processo seletivo para professor temporário, em janeiro deste ano, uma série de reclamações foram registradas contra a dinâmica adotada pela empresa Conteúdo em desacordo com o currículo em movimento, atraso na publicação do gabarito e alteração de uma série de questões com justificativas inconsistentes foram algumas delas O Simpro vai continuar cobrando que a Secretaria de Educação acompanhe e fiscalize de perto todo o processo, a fim de evitar qualquer prejuízo a candidatos e candidatas Assembleia A diretoria colegiada do Simpro destaca a importância de toda a categoria comparecer à Assembleia Geral da próxima quarta-feira, 1º de junho Entre os pontos de pauta estão a necessidade urgente de concurso público e de recomposição salarial já Pareia o gênero E aí E aí E aí E aí E aí